nós começando o sabadão, pegamos o prato completo, peixe com salada, falei para vocês, o dia que você fica falando que tem que pegar para tomar e não pega, você tem que mudar a estratégia, foi só abrir a lata e ela veio no cheiro, beliscada antes, agora cuidado o barco, isso é bom vocês, a moita chegou, o peixe não estou vendo, o chicote é grandão, está debaixo do barco aqui, a chumbada já chegou, não tem mais o que recolher não, vai aparecer aí, ae piapara, bonita, acho que o sashimi falhou, muito gorda, valeu, dá uma fritada para a noite, vamos buscar mais, valeu, olha nós de novo na fita, agora você vê a frição, se vir aqui eu me viro aqui, tá, aí a gordinha aí, o chicotão é foda mesmo, praticamente não, a própria correnteza ergue para mim, eu só dou um toquinho assim, aí solta um pouquinho de linha, aí até bater de novo, só dá da larga, vem menina, vem menina, coisa linda, valeu, vamos buscar mais, aí a segunda do dia, que só dá da larga, só dá da larga, vamos buscar mais, valeu, ó, nós com o botinho sorto, mais uma piapara embrulhada na, na samambaia, eu nem vi o peixe ainda, cuidado aí, nossa senhora, que lapo hein, grande hein, capricha, essa eu falei, grande hein, tá lá ó, tá passeando lá ó, tem que erguer ela, vai para cá, vai para cá, vira a cabeça para cá, tô nem vendo o peixe, hein, você não filma aqui para nós, hein, por favor, segura de lado assim, cuidado porque tá roçando no barco aí, ó, pô, aí vira a cabeça dela para cá, que ela entra, dá uma errada aí, companheiro, olha, ó lá, pô, que coisa mais linda, aqui a para saia, mostra ela, mostra ela aqui, aí que amarela mais linda, vamos fazer um retrato agora, ó, nós de novo aqui na fita, ó, o anival tá trabalhando ali, o bicho já saiu fritando ali, tinha que ter filmado, não deu tempo. Você passa o quadro aí para ele, hein, quer que eu vou aí, não, ele passa o quadro aqui, mandou para você ou quer que eu vou aí, aí, ó, aí amarela chegando, não, alemão, boa, pô, gordinha, tá lá dentro, mais uma, aqui sai, parceiro, não é só no vídeo não, ó, agora você tá no vídeo, valeu. Aí, mais uma amarelona na mão, tem tempo ainda, hein, para nós mostrar mais peixe para essa turma, show de bola. Aí, mais uma piapara, acabou de sair, hoje tá animado o negócio aqui, no meio da quiçaça. ó, nós de novo com o bote solto, peixe grande com uma moita maior ainda, o peixe grande ele já briga, imagina embolado em uma moita de 50 quilos. Tá chegando, hein, tem que passar o facão no meio dessa, se mata aí para achar o peixe. É, vai na manhã aí. Nossa senhora, olha aqui que é, mato? Como é que puxa para cima um trem desse? Piapara, salada, prato completo, irmão. Prato completo. Valeu, meus amigos. Que a piapara sai até no meio da quiçaça aí. Ave Maria, boa, hein, não dá para ver agora, dá, ó, linda, linda. Finalizando aqui mais um dia no nosso paraíso, ó, o salzão indo embora, ó, os piaparão na mão dos meninos, ó. Coisa linda, hein, só alegria. Aqui a piapara sai, vira para cá, vira de ladinho para o vídeo. Aí. Aqui a piapara sai. Aqui sai, aí, ó. Os meninos via nos vídeos lá, acham que era brincadeira, ó, mas sai mesmo. Obrigado, amanhã estamos com ele de novo. Pedrinho do Porcalipto, fala com nós, vem para cá. Que dia é hoje? Hoje é dia segunda-feira, dia? Estou perdido. Dia 20? É 20, Caio? Você que é segunda-feira. Ah, falhou. Corta. Aí, Rodrigão, hoje é você lá nos vídeos, hein? É, cara. Chegou sua vez, hein? Chegou. Capricha aí. Pode ir na maciota aqui, que tem um monte de mato embolado no pé. Agora ficou mole assim, porque a gente que está indo, sabe? Não é ela que está vindo. A hora que chegar nela, ela vai brigar de novo. Você não apertou a flição, não, né? A hora que chegar nela, ela vai correr. Beleza. Já. Não é das cavalonas, não, mas é bonita. Aí, pescador. Agora ela vai brigar um pouquinho. Tem flição, né? Beleza. Então você quebra o beicinho dela. Aí, agora é a hora complicada que o chicote é grande. Aí. Recolhe mais um pouquinho, ó. Para a chumbada encostar ali. Recolhe mais um pouquinho. Aí. Agora você levanta a mão assim, ó. Que ela sai da água. Ela quer brigar? Deixa brigar. Calma, Sofia, para. Deixa brigar, hein? Não segura ela, não. Não quebra a boca. Recolhe mais um pouquinho. Aí, garoto. Está prendendo. Aí você vai levantando a mão assim, ó. Que ela sai da água. Aí. Não dá ainda. A bicha está brava. Aí que é bom, né? É. Gostoso é quando dá trabalho, né? Traz aqui para mim, ó. Agora ficou longe para mim. Está debaixo do barco. Ela vai na sombra do barco mesmo. Está debaixo aí. É. Não afrocha nem. Aí. Vai subir aqui, ó. Opa, opa. Ergue ela de novo. Deixa eu ajudar ele aqui. Segura aqui, fazendo um favor. Está filmando aí, o bicho. Traz ela para cá, gente. Ficão? Que eu pego na linha aqui e ajudo-se. Tem que pegar na linha, mas de leve, sabe? Se ela correr, você atira mal. Sai debaixo do barco. E ela fica na sombra do barco. Aí, ó. Aqui o peixe sai. Bonito, hein? Ó. Opa. Eee. Não dá sashimi. Não dá. Aqui é só assado. Valeu, garoto. Enflito. Fala aí, Rodrigão. A piapara o que aqui? Aqui é a piapara saia. Aqui é a piapara saia. Ali, meus amigos. Vamos, meus amigos. Um atrás de outro. Obrigado. Ó, o peixe saindo ali no segundo bote. Peixe, outro engatado aqui, ó. Piapara para todo lado. Mais uma amarela. Está rendendo hoje, hein? Antes do almoço, hein? Ficou. Ficou. De novo, Rodrigão? O que está acontecendo aí? Mais uma? Vamos ver. Essa é maior, hein? Capricha aí. Agora você deixa ela correr, tá? Se ela brigar. Cuidado. Cuidado que ela vai no motor, tá? Você só fica esperto aí para não deixar ela cortar a linha. E o peixe? E o peixe está atrás dela. Nossa, está chegando outra moita, hein? Bonita, hein? Amarelona. Traz ela aqui para nós. Correu. Segura o bicho. E aí, pescador. E aí, pescador. E muito bom? Bom demais. Deus me liga. Foi demais. Vou atrás dela aqui, ó. Atrás dela. Traz a mão para trás. Aí eu não alcanço. Aí, 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 aí. Aí está lá dentro. Aí, coisa linda. Rainha do rio. Show, Rodrigão. Valeu. Vamos passeando mais uma vez, ó. Boinha lá em cima. Rodrigão. Engatado com mais uma. Ele vai resolver o problema dele com adrenalina. Não vai ser com açúcar. É só salada, Rodrigo? Cadê a piaparinha? A linha está lá no barco, ó. Enrolou, enrolou lá. Esse picotão é complicado mesmo, pessoal. Estou nem vendo o peixe. Para cá, para cá, ó. Não chegou. Vira ela para cá, ó. Pode pôr a mão na linha. Ela está mansinha. Se ela correr, você larga a linha. Vira ela para cá, ó. Obrigou. De novo? E só ela, só ela. Se ela correr, você solta. Está brava ainda. Está brava. Aqui, vira para cá. Pega. Mais uma. Coisa linda demais. Valeu, Rodrigo. Valeu. Show. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Um quilômetro de briga já. E o peixe está um quilômetro para baixo ainda. Você achou que era fácil aqui o negócio, Rodrigo? O negócio é atrapalhado, rapaz. Até porque a para sai, mas dá trabalho. Japonesa, né? Japonesa, igual a minha. A minha veio de lá. Cuidado. Quando você pega uma, você fica lá, a média, em China. Não. Capricha aí. A minha é essa, japonês também, meu pai. Trouxe. Olha a frição. Tem frição, né? Cuidado do bote, ó. Ela vai lá no motor. Se ela for para o outro lado, você dá a volta lá para a esquerda. Rodrigo, deixa eu ver essa minha varinha aqui. Olha o peixe. Esse peixe é grande, hein? Não sobe, moço? Não. Ó, bitela, hein? Ah, é uma piraquinha, rapaz. Ganou nós. É uma piraquinha. Por isso que ela tomou. Por isso que tomou o mundo de linha. Tá bom também, hein? Você compra que ela não cortou o azol? Não é só por Deus. Azolzinho sem castor. E mais cedo era ela também. Falei que você comeu o meu azol. Elas estão na área. Pode pegar de leve, daquele jeito lá. Como eu te falei. Pega ela aqui, ó. Pra cá. Traz pra cá. Não chegou. Aê, bichinho. Valeu. Show, parceiro. Essa dá trabalho mesmo, hein? Já faz força. Aí, a cromada que a gente gosta. Deu as caras aqui hoje, ó. Vamos deixar ela crescer, Rodrigão? Vai lá. Deixa ela dar uma descansadinha aí. E manda ela pra vida. Já foi. Vai com Deus, menino. Tá com pressa de ir embora. Valeu. Ó nós sofrendo aqui, ó. Na hora do almoço. Ó os meninos aí, ó. Aê, churrasqueiro. Mauri, o gaúcho. Aqui, ó. Sashimizin. Tá de boa. Bom demais. Se nós pega e come. Agora saiu uma bonita aqui, hein? Olha que coisa mais linda. Olha aí, turma. Amarelando a tela aí, ó. A rainha do rio. Olha o tamanho da amarela. O rio vai pra trás que não cabe na tela. Aí sim, hein, Rodrigão. Aí sim. Só da GG, hein? Só. Valeu. Show. Essa aí não deu nem o tempo de filmar aqui, ela saindo na correria. Aí, ó que coisa mais linda. Que lápis que apara. Show, Rodrigão. Show. Vamos atrás de outra? Atrás. Vamos. Valeu. Olha. Aí, Rodrigão. Tremando a vara nova, hein? É. Olha o trem cantando aí, ó. A tomada de linha. O trem que corre. Tivemos que rodar o bote. Aí, pega só na moita, sem pegar na linha. Aí você puxa um pedaço pra cada lado. Assim, ó. Ela rasga. Aí. Cadê a bichinha? Olha ela aí. Aí, ó. Estreou a varinha, hein, Rodrigo? Estreiei. Deu trabalho, mas veio a menina. Eita, porra. Não deixa bater no bar. Aí. Vai subir dentro com a doia. Pode pôr a mão na linha aí. De leve. Se ela correr, você solta. Pode pôr a mão na linha lá, ó. Aí. Correr, você deixa ela aí. Aí. Vai cair lá dentro. Com salada e tudo. Aê, piapara. Bonita, hein? Que rodela, hein? Aí sim, Rodrigão. Show. Aí, companheiro. Aqui a piapara sai, ó. Varinha estreada. Da melhor jeito, hein? Amarelona na linha. Valeu. O cara tá com vergonha aqui no vídeo, pô. É bom demais, hein? Vamos filmar a corrida. Ó, ó. Ih, ih, ih. Acho que o peixe dele que bateu na toalinha, hein? Atravessou aí, ó. E aí, Rodrigão. Aê. Aqui a piapara sai, ó. Aqui a piapara sai. Show de bola, hein? Show de bola. Olha como é que canta, friçãozinho. Bem que você falou que depois que estreasse ia ser atrás da outra. Só a linha tá por cima da dele, parece. É, por cima. Assim mesmo. Isso. Essa até eu via puxada, hein, ô. Botinho surto. Biteira. Nossa. A nave. Ixi. Não deixa eu encostar no bairro. Vamos lá. Nossa senhora, Rodrigo. Você é meu afilhado pescador, né, meu? Bonito, hein? Ganhando o teu padrinho já de longe. Aê, Biteira. Parabéns, Rodrigo. Valeu. Tamo junto. É nóis. Mais um fim de tarde aqui no nosso paraíso. Não vou nem falar nada. Só vou mostrar aqui, ó. Tamanho das chulapas. Aqui o peixe sai. Pelinho pesca. Aqui a para saia, ó. Olha o tamanho das naves. Olha o peixe. Olha o peixe. Olha, gente, vocês ouviram muito isso aí, hein? Aqui a peia para saia, meus amigos. Pedrinho pesca do Porto Calipto. Fala com nós, hein, pra cá. Partindo pra pescaria. Segundo barco. O gaúcho já tá descendo na água lá, ó. Tá na fila aqui. Barco engatado já. Os meninos tá só na expectativa lá embaixo. Aí. Começando a terça, dia 21. Aí, amarela na mão. Olha os meninos aí. Começando cedo hoje, hein? Antes das nove, né? Já tá aqui, amarelona. Show de bola. Hoje dia promete, hein? Aí, nós de novo. De manhã cedo ainda. Já garantimos o sashimi do almoço. Só alegria, hein, Caião? Por quê, mano? Só alegria. Tá garantido o sashimi, hein? Agora vamos atrás do assado, né? Valeu. Valeu. Gerou as coisas, ó. Já garantimos o sashimi. Agora garantimos o assado. Segura ela aqui, Caião. Mais de longe, aqui, ó. Pra ela aparecer no vídeo. Ela já faz uma foto também. Segura a bichinha aí. Vamos mostrar ela. Ó. Essa dá um assado, hein? Olá, garoto. Show. Vou parar o vidinho e vou fazer uma foto. Segundo barco. A pera para tá saindo também. O Rodrigão tá engatado lá, ó. Tem que rodar o barco. Aí, acabou de sair amarelona aqui. Dá boa. Ó o vizinho lá. Levanta o peixe aqui. Ó lá, bichona lá também. Aí sim. Tira a mão. Tira a mão da frente. Valeu. Pia para para todo lado. A gente tá saindo. Os caras tá... Não posso filmar aqui, cara. Os caras tá falando mal dos outros. Tá aqui na mão. Mais uma. Pia para para a saia, mano. Aí, que preparou na linda. Saideira pra nós ir almoçar. De tarde começa tudo de novo, né? Falou. Pera aí. Hã? Eu vou tirar uma foto aí. Tira. Tô filmando aqui, ó. Pode tirar uma foto aí. Nós sofrendo aqui mais um dia, ó. Olha aqui, Pedro. Coisa linda. Lindo. Ó, depois do almoço, nós continuamos embalados aqui, ó. Depois do almoço, mais ou menos. Ó os meninos concentrados, ó. Quer nem saber. Quer para para a saia, né? Fala pra nós. Quer para a saia. Ai. Aí, hoje tá cegado, ó. De mato, ó. Tá descendo o mato, não a corda da cura. Ó o mato passando. Ó o servadu que chegou agora. Tem mato hoje não. Tá tranquilo. A piraca aqui do Rodrigo, ó. Vai pra vida, né? Vai. Vai, menina. Vai com Deus. Obrigado. Mais um fim de tarde aqui. Nosso paraíso. Ó o salzão já indo embora. Coisa linda. Terceiro dia de pesca. A turma de Londrina aqui. Vou mostrar aqui os piaparão pra vocês. Não ficou um dia sem sair piaparão, hein? Ó. Só nave na tela. Ó o Caião aqui, ó. Só lapa, hein? Como é que foi o dia, os meninos? Só alegria? Muito, muito. Hoje piapara muito boa. Só as naves mesmo. Só umas naves mesmo. Aqui a piapara sai, ó. Pedrinho do Porto Cali. Fala com nós. Vem pra cá. Valeu, os meninos. Até a próxima. Rodrigo e Caio Santa Maria de Londrina, Paraná. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.